Olá meus amigos, boa tarde, bem-vindos ao canal Olhos no Céu. Está acontecendo praticamente um apocalipse na Califórnia. Para quem achar que eu estou exagerando, eu vou mostrar o vídeo a seguir, vou mostrar fotos também, e aí vocês tirem suas conclusões. Muita chuva torrencial acompanhada também de muita, muita neve, ou seja, tanto precipitação, chuva líquida, como também granizo está causando muitos óbitos naquele estado. Grande parte do estado da Califórnia sendo atingida. Muita, muita chuva, inclusive até mesmo locais acima de 300, choveu acima de 300 milímetros. Mais de 20 óbitos, sim, vou mostrar para vocês as imagens, rios transbordando. Casas, sim, sendo tomadas pela água, não chegou o tanto que o nível da água chegou até mesmo a ficar mais alto do que de muitas casas. No cenho, a neve que depositou, depositado nas montanhas, formaram uma espécie de avalanches, realmente algo assim nunca presenciado. Os americanos, os californianos estão assustados e impressionados com aquilo. Podemos dizer que do início do ano para cá, o estado mais atingido, o estado americano mais atingido pelos eventos naturais, está sendo a Califórnia, nesse momento, foi declarado estado de emergência e... Um tipo de informação que não se vê na mídia, sim, na mídia brasileira, convencional, infelizmente. Pelo menos eu ainda não vi, tá? Perdoem se eu estiver errado, mas pelo menos ainda não vi. Então, por isso que eu decidi criar o canal de Noceira para passar para vocês... Essas informações e também estudos a respeito dos eventos que estão atingindo o nosso planeta com extrema violência. Então, por isso que eu peço, sim, para deixar o joinha, para deixar o like e compartilhe, porque através do like e compartilhamento, sim, o vídeo alcança o maior número de pessoas possíveis, tá bom? Então, vamos para as informações. A água chegou. Agora, qual é a minha preocupação? A minha preocupação é o excesso de precipitação que ainda está por vir. Sim, isso não foi o suficiente, tá? Não foi o necessário. Ainda tem mais água para cair. Ainda tem mais água para cair. Inclusive, está dizendo aqui que teve ordem de evacuação. 10 mil residentes na Califórnia. Está dizendo pessoas também aqui que perderam a vida. E o Estado declarou emergência, tá? Ou seja... Olha só, 25 milhões de pessoas foram afetadas. Então, meus amigos, é um número muito alto, tá? Votos aéreas desse fenômeno, desse evento, dessa aberração. Infelizmente, né? Graças ao YouTube, vamos dizer assim. Somos até gratos ao YouTube por ceder esse espaço para eu mostrar as informações para vocês. O que está acontecendo em outro país, igual a respeito do cão de interrupção, Monte Mearap, também. Está causando muitos danos na Indonésia. Então, graças ao YouTube eu posso informá-los de eventos que estão acontecendo. Até mesmo em outro lugar do mundo, tá? Então, aí, agradeço ao YouTube pelo espaço concedido, tá? E... É algo que... Mas o que me preocupa é que é algo realmente absurdo. Para mim, é uma aberração. Claro, quem é climatologista, meteorologista, sabe que isso é uma aberração. E o que mais está acontecendo nos temas atuais são aberrações, tá? Rios, reconstruíram ponte. Vemos ali os rios transbordando. Aconteceram avalanches. Vocês estão vendo nessa imagem? Granizo também. Está muito granizo, muita neve. Também seguida de muita precipitação. Então, vemos, por exemplo, nessa imagem, a casa de uma pessoa. Praticamente com a entrada ali repleta de gelo. Inclusive, pessoas perderam a vida dentro das suas casas, tá? Porque não conseguiram sair. Tá bom? Isso, ó. Ninguém fala. Só se vê carnaval, big brother, novela, filme repetido. Não é por isso que eu deixei de assistir televisão. Tá? Só levo informações pra vocês. Eu explico sobre a inversão do campo magnético, do polo magnético. Não fazendo conspiração, mas ciência. Está acontecendo uma inversão, sim, muito acelerada. Vemos aqui no mapa da NOA. Mostrando grande parte, sim, da Califórnia. Mas na costa oeste da Califórnia. Vemos ali, mostrando o volume de precipitação. E detalhe, tá? Mais precipitação a caminho. Essa imagem também, ela é impressionante. Meus amigos, compartilhem. Mais uma vez, eu peço joinha. Vocês que fazem a diferença. Porque, infelizmente, esse tipo de conteúdo não é impulsionado. Isso precisa chegar para mais pessoas. Isso precisa saber que o mundo está doente. O planeta está doente. E o que mais chama atenção, que vamos entrar aqui no outono, a primavera vai entrar nos Estados Unidos, a partir do dia 20, no hemisfério norte, perdão. A partir do dia 20 e 21 desse mês, né? E nós estamos entrando aí no equinócio, né? O dia outono aqui para nós, equinócio, primavera, hemisfério norte. A situação vai piorar na primavera e no verão, tá? No hemisfério norte. Se no inverno está assim, vai piorar. Porque já começa a temporada de tornadoes, atingindo ali as planícies ali dos Estados Unidos, né? Os furacões, tudo de novo. Então, essa depressão, ela se formou, essa depressão se formou em um período de inverno, não é? Lá. Esse é o resultado dos oceanos aquecidos, do planeta aquecido, não é? Então, estamos lutando com massa de ar frio. Uma briga de massa de ar quente com massa de ar frio, resultando nesse tipo de evento bizarro. O climatologista sabe muito bem o que eu estou dizendo. De uma forma, de uma forma leiga, mas conseguem, sim, entender o que eu estou dizendo. Tem razões. Esse tipo de coisa eu venho falando desde que eu não criei o canal. São eventos nunca presenciados pelo homem e tudo indica que esses eventos vão piorar. Eu suspeito, ou tenho pra mim, quase que certeza, vou fazer mais estudos sobre isso. Que o planeta também está fora do seu eixo axial de 23 graus e meio. agravando nesses eventos. Temos inversão dos polos magnéticos e também, provavelmente, uma mudança no eixo da Terra e outros eventos. Isso não é HAARP. O HAARP não tem poder para causar isso. Você pode ter certeza. Eu respeito quem acredita. Mas antes que fosse... Agora, vamos às informações... Vamos às informações do site Metsul, que faz um trabalho muito bom. Olha, quem quiser me acompanhar no Instagram, está aqui, o Instagram. Arroba Anderson Olhos no Céu. E o link também está na descrição. Inclusive, alguns vídeos eu já postei hoje de madrugada no Instagram. Quem está no Instagram já teve acesso a essas informações. Tá bom? E temos o nosso grupo Olhos no Céu, com 8 mil membros. Eu faço live aqui também. Por isso que eu venho falando pela centésima vez. É bom vocês estarem aqui. Para quem quer saber das informações. Para quem não quer, tudo bem. Mas quem quer ficar por dentro das informações, é bom também acompanhar na página. E também no nosso Instagram. Sabemos que não podemos depender de uma única plataforma. Temos Metsul. Só fazendo um resumo para vocês. Chuva rompe dix e inunda na Califórnia. Antes de nova tempestade. Ou seja, tem mais água para cair. O estado norte-americano da Califórnia sofre com sucessivas tempestades. Que trazem enormes volumes de chuva e acumulado de neve. Nestes primeiros meses de 2023. Vemos aqui imagens aéreas. Uma tempestade atingiu a Califórnia na sexta-feira. Hoje é segunda. Com inundações e ordens de evacuação para várias regiões já castigadas por inverno particularmente chuvoso. E com muita neve nas montanhas nas últimas semanas. Em alguns locais a precipitação se aproximou dos 300 milímetros. A chuva gerada por uma depressão atmosférica. Derreteu parte da excepcional cobertura de neve acumulada nos últimos três meses. O que foi suficiente para causar o escoamento quase incontrolável pelas hidrovias do estado da costa oeste norte-americana. Praticamente uma avalanche de água destescendo pelas montanhas. Várias ordens de evacuação foram emitidas especialmente no norte do estado. Onde sete rios poderiam sofrer grandes enchentes. A Califórnia, o estado mais populoso do país, sofre com precipitações abundantes e excessiva já há semanas. Quem mora na Califórnia, quem é um cidadão californiano sabe muito bem que é uma aberração que lá não é disso. Mas eu avisei. Já tem quatro anos que eu venho avisando a respeito desses eventos. Quem é inscrito antigo sabe. Sabe. Está registrado aqui no canal. Então vemos a imagem desse sistema de depressão. O que acontece? Essa depressão leva toda a umidade, toda a precipitação ali. Umidade toda para dentro da costa americana. Na costa oeste americana atingindo basicamente a Califórnia. Tem mais água para cair, inclusive hoje e amanhã. Meus amigos, vou parar por aqui para não ficar um vídeo muito longo. Então alerta para quem mora na Califórnia. Alerta sem mais chuva, mais granizo. Bom, mais uma vez. Dependo de vocês. Dando like, expandir e peço que compartilhe. E até a próxima informação, até o próximo vídeo, até a próxima live.